Hoje apresentamos... Saltos de Piruetas! As crianças trouxeram brinquedos para brincar ao ar livre. Oi, pessoal! Viram o meu novo patinete? Uau! Cuidado! É tão linda! Já está pronta, Aquarela? Lá vou eu! Ela sabe andar muito bem! Você me empresta, Aquarela? Sim! Podemos andar cada hora uma! Não se esqueça do capacete, Meili! Sim, claro! Obrigada! Esse capacete me incomoda! Isso! Não! Ela tirou o capacete! Meili, vá devagar! Eu sei bem como andar nisso! Meili, você se machucou? Eu estou bem! Precisa do capacete e andar devagar para não se machucar. Tudo bem, Meili? Sim! Você quebrou o patinete! Oi, amigos! Oi! 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 Um amiguinho me contou... Que vocês não podem mais brincar com seu patinete! Conheça o lugar onde poderemos continuar patinando! Vamos lá? Podemos ir, Arapa! Claro, crianças! Mas lembre-se do capacete! Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir patinar com a gente? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Oi! 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 Nós vamos brincar! Vamos juntos lá cantar e sorrir! Um mundo mágico pra descobrir! Eu sou o amigo herói! Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Patinetes! Uau! Que incrível! Maravilhoso! Com esses patinetes e skates mágicos, poderão fazer as piruetas que quiserem! Legal! E nos protegendo com os capacetes, vamos nos divertir mais! Uau! Sim! Você precisa de mais protetores? Sim! Hum-hum! Lá vou eu! Oh! Ha-ha-ha! Oh! Oh! O que houve? O que houve, Meili? O que houve, Meili? Meu patinete saiu sozinho! O que houve, Meili? Hum, já entendi. Eu acho que o We2We quer nos dizer uma coisa. Eu estou pronta. Neishu, você não exagerou? Com estes protetores estou preparado para andar de skate. Tchau, Neishu. Vem na tábua! Merli? Vem patinar com a gente. Já entendi, herói. Tenho que usar meu capacete. Claro que sim. Pronto! Sim, vamos patinar. São, são, são sorrisos, sorrisos são, 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 sorrisos, sorrisos são. Que nos fazem sentir melhor e nos deixam de bom humor. São pequenas gotas de amor, é o remédio do coração. São, 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 sorrisos, sorrisos são, 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 sorrisos, sorrisos são. E agora? Olhei! Oh! 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 Uau! Oh! E vocês, amiguinhos, vão ser responsáveis? Até a próxima! Hoje aprendemos que se formos responsáveis, tudo será mais divertido. Esse capacete me incomoda. Beli! Eu já estava brincando. Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Pequenos Inventores! Hoje as crianças estão inventando seus brinquedos. Sim! Faca, gafo, colherote! Funcionou! Delicioso! Aquarela, você está me ouvindo aí? Testando! Falando, Aquarela. Alô? Pronto! Funciona! Vamos lá! Vamos lançar a minha bola primeiro! Não, Rog! Lançaremos essa primeiro! Não, Nesho! Espere, Rog! Ah! 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 O que houve? Nesho estragou nossa invenção! Rog não queria lançar a minha bola! Nossa invenção não serve mais! E a faca, gafo, colherote é muito menos! Não! E agora? O que faremos? Ah! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um amiguinho me contou... Que não podem brincar mais com suas invenções! Conheça um lugar onde poderemos inventar brinquedos maravilhosos! Vamos? Podemos girar a água! Podem, crianças! Sim! E vocês? Querem nos ajudar com as nossas invenções? Sim! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu é genial! Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói! Tu, tu, Tony sobe ao céu é genial! Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói! Chegamos! Bem-vindos ao Parque das Invenções Mágicas! Uau! Alguém me belisque! Aqui encontraremos peças mágicas para montar nossas invenções! Vamos pegá-las? Sim! Aqui centres! Sim! Isso não dá! Presta! Pão, toma essa colher Obrigado, Aquarela Não, Nesho Essa peça vai aqui Não, de acordo com meus cálculos, essa peça vai aqui Não, de acordo com o Rog, essa peça vai aqui Não, Rog Você destruiu a invenção Não, você encaixou errado Foi você Amigos, por que não estão inventando? Ele não sabe montar Ora, já viram como seus amigos estão se divertindo? Espere, Aquarela, acho que essa peça é aqui Cláudia Fala, Nelly, está me ouvindo? Tópico Claro Vamos brincar sem brigar Amigos Amigos Vamos lançar a sua bola, Rog Sim, São 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 Sorrisos 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 são São, 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 São Sorrisos Sorrisos são Que nos fazem sentir melhor E nos deixam de bom humor São pequenas juntas de amor É o remédio do coração São, São, São Sorrisos Sorrisos são São, São, São Sorrisos Sorrisos são Sorrisos são E agora, olhem! E vocês vão se divertir como bons amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que brincar sem brigar é muito mais divertido Eu sabia como montar! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Ei! Ei!